Salve galera, beleza? Aqui é o Hydra. Hoje eu estou trazendo para vocês aqui o mapa de Red Dead Online. É o mesmo mapa do Jean que a gente conhece já há algum tempo, mas tem muita gente que já iniciou esse jogo ou está iniciando e ainda não tem conhecimento dele. Eu vou mostrar porque este mapa é tão útil. Ele é na verdade o melhor companheiro para quem joga Red Dead Online, porque ele tem a localização de praticamente tudo dentro desse jogo. Então se você quer farmar ouro, por exemplo, ele pode te ajudar. Se você quer caçar animais lendários, ele vai te ajudar. Se você quer pegar os colecionáveis, que é o mais importante, saber a localização de todos eles, este mapa também vai te ajudar. Eu vou mostrar passo a passo como você faz para acessar ele e eu vou dar alguns exemplos também da utilidade dele aqui para o jogo. Lembrando, não esquece de deixar o like. O like de vocês ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. Então, por favor, deixem o like aí, beleza? E se você não é inscrito, se inscreve no meu canal. Eu sempre estou trazendo vídeos aqui para o canal e é só sobre Red Dead Online. Se você não quer perder nada, porque tudo que acontece nesse jogo eu trago aqui em forma de vídeo. Então se você não quer perder nada, ative o sino de notificações também, ok? Bora então conferir que mapa é esse aí, um mapa que é bem útil para todos os jogadores de Red Dead Online. Espero que vocês gostem. É nóis! Essa é a primeira imagem que vai aparecer assim que vocês abrirem o mapa do Jean, seja aí no celular de vocês, seja no computador, tanto faz, tá? Vocês vão ter algumas informações aqui nessa tela. Por exemplo, no canto inferior esquerdo, aliás, no canto inferior direito, vai ter aqui a opção de você aumentar o zoom ou diminuir o zoom. Aqui no canto superior direito tem a opção de você deixar o mapa detalhado, escuro e tal. Eu vou deixar no padrão mesmo. Como tem muita informação aqui na tela, chega a deixar meio travado aqui, vocês podem ver. Fica muito difícil você conseguir localizar o que você quer. Então vocês vão fazer o quê? Aqui no canto superior esquerdo, vocês podem ver, tem um horário. Este horário é o mesmo horário do jogo, tá? De acordo com o relógio aí do jogo, vocês podem conferir depois. Vocês vão apertar nessa setinha aqui no cantinho, ó. É uma setinha bem escondidinha. Muita gente até abre o link do mapa e fica nessa tela aqui e fica tipo, poxa, mas é bem difícil de encontrar. E realmente, é bem no cantinho escondido ali. Algumas pessoas têm dificuldade. Você tem que apertar aqui e vai abrir o menu do mapa, beleza? A primeira coisa que vocês vão fazer é apertar aqui, esconder tudo. Pronto, agora o mapa ficou limpo. Como vocês podem ver, fica melhor aí para vocês visualizarem. Agora tem aqui as opções. Barcos, trens, fogueiras. Isso aqui são todas as localizações. Por exemplo, temos aqui esconderijos. Eu vou clicar aqui em esconderijos e vai aparecer no mapa todos os locais de esconderijos de bandidos. Se você der um clique em cima, ainda aparece o horário, tá vendo? Tem um horário ali que pode aparecer esse esconderijo. Por exemplo, esse aqui da cabana Six Point aparece entre as 18 horas e 6 horas da manhã. Isso aqui é bom para quem quer farmar mapas do tesouro. Porque os inimigos desses esconderijos, eles dropam mapas do tesouro. E com o mapa do tesouro você farma ouro. Então, uma maneira de você farmar ouro é com o mapa do tesouro. E o mapa do Jean aqui, esse mapa do Red Dead Online, ele ajuda muito, galera, a vocês farmarem aí. Porque tem a localização bem certinho junto com o horário onde vai aparecer esses esconderijos. Ok? Então, vamos fechar aqui agora. Vamos dar uma olhada aqui adiante. Temos aqui também plantas. Como vocês podem ver, todas as localizações de todas as plantas estão aqui. Inclusive, aquela planta Heriton Officinalis, que você precisa, caso você tenha um ofício de naturalista e comprou algum panfleto de vitalismo para se transformar em cervos, se transformar em coelho ou em javali, você precisa desta planta. E aqui tem a localização dela bem certinho também. Temos aqui mais abaixo também a localização das lojas. Isso aqui não é tão interessante porque já tem no mapa normal, no mapa do jogo. Eventos do modo livre, missões de modo livre, encontros aleatórios. Temos aqui, por exemplo, animais em cativeiro, armadilha de suspensão, caçador abatido, ataque de animal. Tem todos os encontros aleatórios aí dentro do jogo. Mapa do tesouro, em árvores, ninho de pássaro, resgate. Para quem gosta de fazer esses eventos aleatórios aí, é bacana também. Animais lendários. Olha aqui, para quem quer encontrar um animal lendário, vamos pegar, por exemplo, aqui o lobo Onix, tá? Vamos lá, eu sei que ele fica próximo à reserva indígena, então você clica aqui. Eu cliquei no lobo Onix, eu vou dar o zoom aqui. Como vocês podem ver, esta área amarela aqui é a área do lobo. E essas miniaturas aqui, em forma de lobo, é onde ele aparece, entendeu? Onde ele pode aparecer. Então tem diversos locais aqui. Por exemplo, aqui tem 3, 6, 9, 12, 15. 15 locais, eu acho que eu contei correto aqui. 15 locais ou mais até que ele pode aparecer. E se você clicar ainda aqui, você tem uma opção aqui de aparecer mais detalhado a informação. Por exemplo, aqui aparece o horário de aparecimento preferido do lobo Onix. Entre as 21 horas e 18 horas. E a gente sabe que realmente o horário que ele mais aparece é a noite. Tem aqui também o valor. Se você vender a pele dele, o valor no armadilheiro, no comerciante. E o valor da amostra, caso você queira coletar a amostra dele, também tem aqui. E uma dica para quem quer fazer os trajes lá no Gus. Você, depois que você matar o animal lendário, não esqueça que você tem que esfolar ele. Eu estou lendo muitos comentários de galera não conseguindo fazer os trajes naqueles meus vídeos antigos, né? De animais lendários. Mas é porque vocês estão vendendo a carcaça inteira. Esfola primeiro, vende somente o couro ou a pele do animal. Aí você consegue fazer o traje, ok? E depois que você mata um animal, ceda, ele volta em 72 horas para o mesmo local de spawn dele. Fechou? Esta informação aqui é bem útil então para quem tem o ofício de naturalista, quer caçar animais lendários, quer coletar as amostras, fazer o guia de campo 100% aí. Então o mapa do Jean também é uma mão na roda nesse caso aqui. E também tem a localização de animais comuns, né? Como boi, cachorro, caranguejo, carneiro, né? Quem tiver interesse, confere aí com calma depois. Vamos descendo aqui, procurados, procurados rastrear, procurados tocaia para quem tem o ofício de caçador de recompensas. Madame Nazar, aqui você consegue ter a localização dela diariamente porque ela muda de local dia após dia porque ela é uma cigana. E cara, eu não esperava que eu teria que falar isso, mas cara, eu sei que ela é cigana. Eu quando falo macumbeira, eu falo para zoar. Eu achei que a maioria de vocês entenderiam isso, mas tem algumas pessoas que parecem que não entendem, enfim. Mas tem aqui a localização da Madame Nazar, então diariamente ela muda de local e aqui você consegue encontrá-la facilmente também. Transformação animal, isso aqui é como eu falei agora anteriormente. Se você pegar aquela planta Helmto Officinalis, se eu não me engano 4 ou 5 delas. E você logicamente tem que comprar o panfleto de vitalismo na Helmto. Se você quer, por exemplo, virar um cervo, você quer virar um cervo. Aí você vai lá, comprou o panfleto da Helmto, pegou as plantas, você vem aqui em transformação animal. Nessa localização aqui acima de Big Valley, próximo ao rio aqui, Little Creek, vocês vão encontrar aqui então transformação animal Cariacu. Você vem aqui e interage ali junto com as plantas e você vira um Cariacu dentro do jogo. Tem isso também. Então vocês puderam ver, tem muita informação útil aqui. Eu não mostrei nem metade, porque senão o vídeo ia ficar muito longo e eu quero que vocês confiram com calma aí depois. Tem muita informação, muita utilidade, mas agora vamos aos colecionáveis, que é o que importa para quem tem o ofício de colecionador e quer saber os colecionáveis. Então vamos aqui descer bem a barra e aqui embaixo vai ter, aqui tem algumas informações, depois vocês vêm com calma, as configurações ali. Não é interessante falar agora, não precisa falar aqui porque não é nada tão complexo. Lá embaixo vai ter aqui, mapa dos colecionáveis, vocês podem ver, é um link externo, então vocês vão clicar e vai abrir um link externo. E olha só, já abriu aqui o mapa de colecionáveis e isso aqui, mano, isso aqui é magnífico, porque você tem todas as localizações de todos os colecionáveis dentro do jogo. Mano, eu fiz mais de 30 mil dólares com colecionáveis porque é fácil. É claro que leva alguns dias aí para você juntar muitas coleções. E aqui no canto superior esquerdo tem um horário, isso aqui é um contador regressivo na verdade, está ali ó, 26 e 19, 18 e 17. Por quê? Porque as 21 horas, horário aqui de Brasília, né, para vocês, ele muda, entendeu, o ciclo. Então, ou seja, esses itens aqui vão ficar disponíveis neste local até as 21 horas, fechou? Depois disso vai criar um novo ciclo e os itens vão espalhar novamente, mas a localização vai continuar aqui, só que vai ser outra localização. Por exemplo, a erva amarga aqui. Hoje, antes das 21 horas, ela está aqui, né, nessa localização. Deixa eu dar um zoom aqui. Ela está aqui próximo ao Camassa River. Então, pode ser que daí, depois disso, ela venha para outra localização, né, tipo, ela possa estar mais ou menos aqui, perto do Lago Moonstone. É só um exemplo bem simples aí para vocês. Então, os colecionáveis, eles têm ciclos, vocês entenderam? E o ciclo, ele muda às 21 horas da noite, horário de Brasília. A mesma coisa que o mapa de Red Dead Online, vocês apertam aqui no canto superior esquerdo, naquela setinha. E vocês têm também aqui, é a opção de você, por exemplo, ah, eu quero esconder, eu quero hoje, eu quero pegar somente, vamos dar um exemplo, flores. Flores silvestres americanas, que é o mais fácil de você fazer as coleções, são as flores. Aí você vem aqui, você começa por Anesburg, bem melhor do que você ficar gastando dinheiro com mapas da Madame Nazaro, ficar indo na sorte. Você guarda no navegador de vocês aí, você salva esse link aí no celular ou no notebook e fica bem fácil também. Tipo, você limpa o mapa, por exemplo, hoje eu comecei a jogar, digamos, meio dia. Às 4, 5 horas da tarde, geralmente eu limpo, eu levo umas 4, 5 horas para limpar. Depois que eu limpar, aí eu só volto no outro dia, faço mais uma limpa. Quando eu tenho umas 60 coleções, eu vou lá ir vendo e dá muita grana. Então eu espero que este vídeo aqui ajude vocês. Esse mapa aqui com certeza vai ajudar, eu tenho certeza que quem joga Red Dead Online vai querer ter esse mapa aí, caso ainda não tenha o conhecimento dele. Muita gente já conhece, mas também tem algumas pessoas que não conhecem. E eu tenho certeza que se interessou aí pela proposta desse mapa aí, que ajuda muito os jogadores dentro deste jogo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe para mais pessoas conhecerem essa ferramenta aí, que ajuda muito aí jogadores deste jogo. Fechou? Eu estou indo nessa, então, até a próxima. Fui!